Está no teu site lá, que o teu período em Albarn, quando você fez a bolsa de estudo, estava lá dizendo que não podia namorar. A gente tinha algumas regras do time, né? A Universidade Americana é um sistema completamente diferente do que existe no mundo, eu acho. Dia 27 de dezembro, que a gente iniciava os treinamentos para o NCA e virava o ano treinando, no Christmas Training, e falava, gente, qual vai ser as regras aí? Os capitães chegavam e falavam, ó, eu acho interessante a gente ter isso, 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 pelos anos que eu passei. Então, o que a gente vai fazer? Ah, um levantou, mas eu acho interessante a gente não beber, o outro eu acho interessante ninguém sair à noite, que não seja para jantar, e aí vai adicionando. E aí surgiu essa, ó, dia 27 de dezembro até dia 27 de março. Não namorado. Quem não tem, não arruma.